E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, se você chegou agora não esqueça de deixar o seu like para fortalecer o nosso canal e também não é inscrito, se inscreva-se e ativa o sininho, sempre que eu lançar um vídeo você não perder as notificações. Então vamos para o assunto de hoje, DJ Ives. O DJ Ives pode ser solto a qualquer momento, saiu lá no site oficial do Leo Dias galera. Após 4 meses na cadeia, a justiça concede a liberdade ao DJ Ives nesta tarde de sexta-feira, dia 22 de outubro. A justiça do Ceará concedeu a liberdade nesta sexta-feira ao DJ Ives após 4 meses de prisão com agressão doméstica. O produtor deve ser solto a qualquer momento, saiu lá no site oficial do Leo Dias. Então é isso galera, qualquer informação se postamos aqui, se você é novo aqui, já deixa o seu like para fortalecer o nosso canal, sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.